Alex de Serra do Ramalho Ninguém somava o valor Daquele velho gibão Um vaqueiro sem pudor Me fez essa traição Não tem oito, não tem jeito Me sinto insatisfeito Porque o mau sujeito Levou meu gibão de couro Meus olhos sorriam de choro No meio da rapaziada Qualquer festa organizada Pra correr o bolo da madeira São palavras de Zadinga Que se esqueceu da catinga Porque levaram a íngua Íngua da pente enfermeira Compartilha o meu vídeo Pra eu chegar na televisão É isso aí Alex de Serra do Ramalho Menino forte Vamos compartilhar porque É o menino de futuro aqui Na Agrovilha 6 Serra do Ramalho Bahia Brasil